O novo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com ministras do Reino Unido e também da Ucrânia. No primeiro dia de trabalho como ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro recebeu representantes internacionais para debater as relações do agro-brasileiro com a segurança alimentar mundial. A ministra do Meio Ambiente, Agricultura e Assuntos Rurais do Reino Unido falou sobre temas de cooperação entre os dois países. A vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia também visitou o Ministério da Agricultura. O principal assunto foi a importação de fertilizantes pelo Brasil. Fávaro também recebeu o subdiretor-geral e representante regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para a América Latina e Caribe, que destacou a importância do Brasil para a articulação e o desenvolvimento regional.